A Comissão de Finanças e Tributação debateu sobre um projeto que prevê mudanças na lei de isenção do IPVA para pessoas com deficiência. A proposta tem o objetivo de ampliar a isenção excluindo da lei artigos que limitam as cilindradas do veículo e que não permitem que ele seja arrendado. Depois da discussão sobre o texto, a matéria foi aprovada. Coloco o parecer do deputado Gerri, que é pela aprovação da matéria. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em deliberação quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste. Deputado Bruno, contrário então por maioria. Também foi debatido o projeto que veda a divulgação de imagens e áudios nas redes sociais de conteúdos que contenham agressão e abuso de animais. O deputado Bruno Souza tinha pedido vista da proposta, mas devolveu sem manifestação. Quero deixar registrado que é por isso que meu voto será favorável, porque não tem impacto financeiro e essa é uma comissão de finanças. Então o mérito nós discutiremos ele no plenário quando for da ocasião oportuna. Com a devolução, a deputada Luciane Carminati colocou a matéria em votação e foi aprovada. Coloco em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste e é aprovado por unanimidade.